Olá queridos filhos, estamos nos encontrando no Evangelho do dia de quinta-feira para mais uma vez meditar o Evangelho e isto traz para o nosso coração um encontro pessoal com Jesus hoje o Evangelho vai nos dizer que Jesus chorou diante de Jerusalém uma mensagem muito importante também para a nossa vida e eu quero pedir a você, querido filho, querida filha compartilhe o Evangelho do dia se ele tem sido importante para você também coloque o seu like, o seu curtir e deixe um comentário muito obrigado pelo seu carinho peçamos o Espírito Santo Pai maravilhoso, nós nos colocamos na tua santa presença e nós pedimos o auxílio do Espírito Santo para que nos dê o entendimento da palavra na mente e nos faça guardar esta palavra no coração e praticá-la Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 19 versículos de 41 a 44 Quando Jesus se aproximou de Jerusalém ao ver a cidade chorou sobre ela e disse Se ao menos hoje conhecesses o que te pode dar a paz mas não, está escondido a teus olhos dias virão para ti em que teus inimigos te rodearão de trincheiras e te apertarão de todos os lados esmagarteão a ti e aos teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra por não teres reconhecido o tempo em que foste visitada Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Quem vai em peregrinação a terra santa tem o privilégio de descer o Monte das Oliveiras entrar na igreja chamada Dominus Flevit que significa o Senhor chorou que recorda justamente este momento em que Jesus olha para a cidade santa olha para Jerusalém e chora e ele diz se tu compreendesses hoje o que pode te trazer a paz eu e todos os peregrinos que conduzi em todos estes anos tivemos o privilégio de dizer eu estive aí senti a dor de Jesus e ao mesmo tempo o Senhor me tocou para eu aprender a reconhecer a sua passagem todos os dias pela minha vida por isso eu quero convidar você a se unir espiritualmente a este lugar de dor de Jesus pela rejeição de Jerusalém não reconhecendo em sua mensagem a presença de Deus aparentemente não estavam rejeitando a Deus mas a revelação que praticavam a religião sem uma verdadeira conversão de vida praticavam exteriormente mas o seu coração estava distante porque já não vivia mais o espírito daquilo que Deus falava na sua palavra o lugar onde Jesus chorou comove quem o visita e nos faz refletir e eu como é que estou com Jesus na Bíblia a passagem de Deus entre o seu povo significa felicidade alegria e também transformação de vida o perigo está em a gente ficar entretido com as muitas distrações do mundo caindo no egoísmo e não sendo mais capazes de reconhecer e experimentar quem pode realmente trazer a paz para o nosso coração Jesus fala primeiro se compreendesses e no final do evangelho ele diz não reconheceste o tempo em que foste visitada todos os dias nós temos que fazer uma escolha seguir os nossos sonhos que nos dão a sensação enganosa de estar satisfeitos mas não felizes porque sempre traz a falta de alguma coisa a falta do principal ou escolher Jesus e viver a sua mensagem pela ação do Espírito Santo é importante a gente entender não formamos as características de Cristo em nós simplesmente pela boa vontade esforço ou imitação quem realizará esta obra com a nossa permissão e colaboração é o Espírito Santo por isso hoje este evangelho deve fazer com que a gente permita que a palavra entre entre no mais fundo do nosso coração a palavra desperte o nosso coração para que nós possamos realmente dizer Jesus eu quero eu quero eu preciso eu necessito da tua presença ilumina-me ilumina-me conduze-me fortalece-me consola-me para que eu possa realmente testemunhar a palavra com desassombro com coragem sim é importantíssimo tendo ouvido esta palavra tendo sentido as lágrimas de Jesus lembrar não é mais somente Jerusalém que Jesus está olhando mas ele está olhando para cada um de nós e ele olhando para cada um de nós o que é que ele enxerga na nossa prática religiosa alegria de caminhar com ele a vida que nós vamos transformando a cada dia guiados pelo Espírito Santo ou ele enxerga algo lamentável que o Deus Todo-Poderoso possa visitar você possa a cada dia avivar e manter forte a sua fé sempre incendiada pelo fogo do Espírito em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Deus te abençoe do Espírito do Espírito